Olá, meus queridos alunos da Central do Enem, eu sou o professor Guara, e hoje eu vou falar para vocês, dentro de história geral, sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial que foi, de acordo com os conceitos historiográficos, um conjunto de transformações que ocorreram na Europa, a começar pela Inglaterra, no século XVIII, que levou profundas transformações no modo de produção, profundas transformações no aspecto econômico no mundo ocidental, e ela representa a consolidação do modo de produção capitalista. A Revolução Industrial tem três fases, alguns já falam em quatro fases. A primeira fase inicia por volta de 1760 e se estende até 1860, um século, no momento que nós chamamos de Revolução Industrial Primeira Fase, e nesse momento destaca-se apenas, veja bem, apenas a Inglaterra. De 1860 a mais ou menos 1945, 1950, nós teríamos a segunda fase da Revolução Industrial, onde outros países passariam a se industrializar, como os Estados Unidos, o Japão, a Rússia. E nesse aspecto nós temos então a terceira fase que vai, do final da Segunda Guerra até mais ou menos ali os anos 90, nós teremos uma chamada terceira fase da Revolução Industrial. Alguns afirmam na existência de uma quarta fase da Revolução Industrial, que inicia juntamente com o processo de globalização da informação no final da Guerra Fria, início da década de 90, certo? Pois bem, na primeira fase da Revolução Industrial, a gente citou para você que a Inglaterra foi a primeira. Então a gente pode destacar o chamado pioderismo inglês no processo de industrialização. Alguns fatores explicam, por exemplo, os motivos pelos quais, a partir de 1760, a Inglaterra teve todas as condições para ser a primeira no processo de industrialização. Bom, a primeira situação seria dessas condições favoráveis, que vão existir já na Inglaterra desde o século XVII, um conjunto de situações que vão contribuir para que os ingleses saiam na frente do processo de industrialização. Dentro desses fatores favoráveis, nós vamos ter a questão da Revolução Gloriosa, que acontece na Inglaterra, substituindo o absolutismo monárquico pela monarquia constitucional, com o parlamento agora tendo a presença da burguesia inglesa. Você tem também a questão da Lei de Cercamentos. O que foi a Lei de Cercamentos? A Lei de Cercamentos foi uma determinação em que as pessoas de grande poder aquisitivo adquiriam os antigos burgos, compravam propriedades dos senhores feudais em decadência e cercavam essas propriedades expulsando os servos de lá. O servo não estava mais atrelado à terra, como na Idade Média, como no feudalismo. Agora eles servam as propriedades, deslocam os servos dessas propriedades, expulsando esse servo, ele vai se deslocar para a cidade e eles vão, então, estabelecer a criação de ovelhas. A ovelha vai gerar a lã, que vai ser a primeira matéria-prima utilizada na primeira fase da industrialização, que se caracteriza por se desenvolver a indústria têxtil, a indústria de tecidos. E a Inglaterra vai ter essas condições justamente em virtude da lei de cercamento. A outra seria uma mão de obra numerosa. Essa mão de obra é resultante do processo de cercamento, quando, como eu disse, ocorre a expulsão dos camponeses dos feudos e aí eles vão se deslocar para as cidades. Uma vez nas cidades, eles vão, então, vender a sua força de trabalho por um salário. Aí a gente começa também uma nova forma de relação de trabalho, que nós vamos chamar de trabalho assalariado, que vai substituir o trabalho servil. E isso vai dar, então, todas as condições para que a Inglaterra seja a primeira no processo da Revolução Industrial. Nós temos, então, a produção de lã e algodão, que seriam as duas primeiras matérias-primas percebidas nesse processo, o que também começa um processo de investimento na indústria de base e, mais tarde, também nós teremos investimentos para melhoria na condição de transportes, por exemplo. Na questão dos transportes, nós vamos destacar a construção de ferrovias, que vai substituir o cavalo e aí esse instrumento que vai facilitar, vai diminuir a distância entre as cidades. Nós vamos ter um processo de urbanização crescente e, por conta disso, então, a Inglaterra dá um primeiro passo dentro do processo de consolidação do modo de produção capitalista e de consolidação da burguesia industrial agora. Tá certo? Ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar discutindo com você sobre Revolução Industrial. Até a próxima!